Fala seus treinos, tudo bem com vocês? Treino é hoje na área, trazendo mais uma novidade pra vocês e agora a gente tá trazendo uma oportunidade de ouro, hein? NFT App Você já imaginou, pessoal? É isso mesmo, galera Sua rede social totalmente NFTs Ganhe dinheiro convidando os amigos Crie seu NFT de forma rápida e fácil usando o nosso aplicativo Pessoal, o que que é isso, galera? É o que tá em alta 2022 só se fala disso Você vai criar seus app Você vai criar seus NFTs, vai ganhar dinheiro E além de tudo, você convida os amigos e vai ganhar, pessoal Que projeto é isso? Tem tudo pra dar certo Vamos torcer que dê tudo certo, hein, galera? Porque o projeto é tudo A pré-venda preencheu o head cap de 70 BNB, pessoal É muito rápido, foi isso aqui, ó Male, male Foi tudo pro ar Foi tudo pro espaço Vai ser lua esse projeto, tem tudo pra ser E aí, galera? O que que vocês acham? Deixe seu comentário E qualquer dúvida, qualquer informação E você entra no grupo do Telegram, pessoal No grupo do Telegram A gente vai deixar o link tudo abaixo aí Não é no vídeo que vocês vão tirar dúvidas de vocês, ok? Então, pessoal Olha que oportunidade aí Já preencheu tudo Foi muito rápido, galera Muito rápido mesmo, tá? E sexta-feira Hoje, lançamento Às 11 do 2 Às 22 horas O horário do Brasil Vai ser lançado, pessoal Pra o Brasil e pro mundo Que oportunidade de ouro aí NFTs, APP, Finanças Meu amor de Deus Eu fiquei impactado com esse projeto Que se for entregue Tudo isso que tá falando Misericórdia Vai ser Um estrondo, hein, galera? Então vamos estudar um pouquinho mais aqui, pessoal E listagem na PancakeSwap Em breve, hein, galera? Em breve vai estar na PancakeSwap também Que que é isso, hein, galera? E olha aí que bacana, hein Você vai copiar o contrato lá no site aí, pessoal E olha aqui Você coloca o contrato Já aparece aqui, ó NFT Finance Vai ser lua, galera Esse projeto aí Em breve aí Vai ser um estouro, hein, pessoal? Não fique de fora Analisa esse projeto Que esse projeto aí promete, tá? Vamos entender um pouco melhor aqui, ó Ganhe dinheiro publicando suas fotos e artes, pessoal, tá? O APP que veio facilitar a criação e comercialização de NFTs Com NFTs, APP Fica simples e acessível Divulgar, comprar ou vender Armazenar e conectar Com seus amigos do mundo No NFTs, tá? Inscreva-se já Olha aí, ó Então é É um projeto incrível O que é NFTs? Aqui, ó NFTs significa aí, ó Num fung de token Ou tokens não fungíveis São ativos digitais Tokens que são únicos Não fungíveis Ativos tokenizados São uma prova de autenticidade Tá? Então é muito bacana Bem-vindo à evolução do mundo das redes sociais, galera Eu já vi projeto Mas, assim, esse aqui Veio um projeto inovador, hein? NFTs é um aplicativo de redes sociais Para a criação de NFTs, ó Você vai criar aí, ó E é necessário fazer a implementação do arquivo digital Em uma blockchain, galera, ó Para isso Paga uma taxa assim como registro em um imóvel, tá? Ativos tokenizados são uma prova de autenticidade e propriedade Qualquer coisa digital pode ser um NFT Texto, artes, música e jogos NFT e APP serve como carteira Metamask e Trust Wallet, tá? O que determina o preço? Utilidade, raridade e histórico de propriedade, galera E o tokenomics? Com um fornecimento máximo de 64 milhões de tokens Cada pool no NFTs e APP Possui um propósito específico De acordo com as seguintes distribuições 10% comercializações 54% aí na pré-sal 35,3% liquidez Vocês têm noção que é isso, galera? Vocês têm noção? É muito top 10% de taxa que serve para financiar o projeto, tá, pessoal? Liquidez bloqueada por dois anos pela Pink Sale É muito forte Então, quer dizer Dois anos aí, pessoal Não pode mexer aí E o sistema vai dar o que falar Porque é muito bom Sistema anti-boot Para evitar despejos e compras de bot Comece com o Slip, tá? De 1% Slipage, 20% Está ok, galera Que que é isso, galera? Que projeto? O nosso roadmap aí O que pede, tá? O Tokstay É um contrato inteligente Na rede Binance Smart Chain E possui valor real Sendo possível trocar por moeda Em seu país A fase número 1, galera Fase número 1 aí, ó Roteiro Local da rede internet Mídia social Contrato Pré-venda Pink Sale E campanha de airdrop, tá? Então, e agora? O que que aconteceu? Já estamos indo para a fase número 2 aí, ó Canal no YouTube Tutorial em vídeo Auditoria Lançamento do PancakeSwap Plataforma social de NFTs App Android e iOS Contrato com influenciadores E fase número 3 Listagem na CoinJack Listagem na CoinMarket Plataforma V2 Farm e Pool de Stap Tá? Listagem de corretora e custo Então, quer dizer Está vindo forte esse projeto aí Notícias sobre o mundo de NFTs Então, galerinha Vocês têm noção O que que é isso? E qualquer dúvida Onde vocês vão? Tem um grupo do Telegram deles aí, ó Mais de 1.400 membros aí, pessoal É lá que vocês vão tirar dúvidas de vocês aí Muito bom, pessoal Muito bom mesmo E os próprios Pessoal aí Deu o Instagram deles aí Estão colocando a cara aí Então, um projeto aí Para você ver aí Que tem pessoas aí Dona por trás aí Tá? MatheusN Underline21 Isso aí é o Telegram dele aí, galera Ó Então, é muito bom, pessoal É pouco trabalho aí Que você Que os DFs aí Os donos aí Coloca a cara, hein, galera Então, é muito bom aí Para a pessoa estar acompanhando O projeto aí Então, já está nascendo gigante, hein, galera Tá? Nascendo gigante Então, você pode ver todas as informações aí O papel O papel branco De todas as informações Que você vai querer pegar a fundo aí Olha aí Que informações aí, ó O HPP dele Olha que bacana, ó Explicando passo a passo O objetivo Facilitar o acesso a informações Tornar Criação de NFTs Tão simples Como uma postagem nas redes sociais Ser uma rede social Com registro na Binance Smart Chain Fazer registro de propriedade E autenticidade Que permanece O blockchain comum Blackoop Então, quer dizer Que projeto é esse? Falando da liquidez Olha aí Tá? O supply dela 64 milhões E 800 mil Mil Então, quer dizer Pessoal É lua, galera É lua Um projeto incrível Desse aí, ó Explicando tudo Tudo Passo Passo a passo Então, não perca tempo Entre no Google Telegram Já Que é lá que vocês vão tirar Todas as informações de vocês A gente trazendo conteúdo aqui De qualidade Porque acredita no projeto, né? Então, que projeto é esse? E quando lançou aqui na PancakeSwap Vai ser um estouro Vai ser a boca do balão, galera Então, hoje aí vai ser um lançamento aí Hoje aí, hein? A noite aí vai ter o lançamento aí Sexta-feira, dia 11 do 2 Às 22 horas Horário do Brasil, tá? Então, não perca tempo Todas as informações Vocês vão ter no grupo do Telegram Beleza? Vamos deixar os links Tudo abaixo aí Twitter É... O Telegram, tá? Tudo que vocês precisarem E o link do site aí Então, uma plataforma aí Gigantesca Que já nasceu gigante Trader hoje Trazendo informações de vocês Espero que tenha ajudado vocês E analisa esse projeto Valeu!